Pesquisas sobre conflitos no Oriente Médio, sempre trazendo a discussão da mídia como uma discussão central. Eu olho para os conflitos pensando a partir da mídia. E, quando eu falo mídia, eu estou falando especificamente de imprensa e filmes, que é aquilo que eu trabalho, mas também já orientei trabalhos sobre quadrinhos, enfim, várias outras, digamos, narrativas da mídia que são também importantes nesse aspecto. Trabalhei com questões relacionadas à Guerra do Afeganistão, trabalhei com a invasão do Iraque em 2003, e trabalho ainda, esse é um trabalho de longo prazo, sobre conflitos afro-muçulmanos que aconteceram no Brasil do século XIX. Enfim, sempre pensando esses conflitos numa perspectiva que eu chamo de político-cultural. Então, eu estou muito interessado nesse cruzamento entre política e cultura. Nesse aspecto, alguns elementos sempre me cruzaram como elementos importantes, a ideia, por exemplo, de muçulmano, a ideia de terrorismo, a ideia de árabe, de palestino, são, digamos, identidades e nomes e significantes que sempre atravessaram o que eu venho... Mais especificamente, com relação ao conflito Israel-Palestina, eu, inevitavelmente, entrei nas questões do território. Então, entrando mais no conflito Israel-Palestina, eu acabei, inevitavelmente, tendo que discutir questões relacionadas a território e geografia, e isso passou a ser um elemento também importante na minha pesquisa, na minha discussão. Foi quando Relações Internacionais começou a entrar como um, digamos, campo de estudos, ou talvez um campo de problemas, que passou a ser importante para a minha pesquisa. Então, falando de uma maneira mais objetiva, só antes de passar para frente, eu coloquei dois títulos ali, na verdade, em português e inglês. Esse título que aparece em inglês é da fala que eu vou fazer aqui, ele está publicado em um livro que saiu pela Taurus, na Inglaterra, e, enfim, é sobre esse título que aparece esse trabalho. Então, quando eu estou pensando em Relações Internacionais e Mídia, me parece interessante dizer isso. Eu estou pensando na atuação da mídia, esse é o problema que atravessa a minha pesquisa, eu estou pensando na atuação da mídia, na produção de uma geopolítica, na verdade, pensando como é que os poderes travam disputas a partir de dinâmicas políticas que, inevitavelmente, também se inscrevem a partir e com as mídias. É quase que pensando que a geopolítica, quase não, é pensando efetivamente que a geopolítica é construída, ela é inventada a partir das relações de poderes, e a mídia tem um papel central nesse conjunto. Daí essa imagem, de pensar como o mundo, na verdade, ele é partilhado, ele é dividido a partir de interesses, e que esses interesses vão sendo narrados, eles vão sendo construídos, e, a partir daí, vão fazendo sentido. Em outras palavras, eu estou dizendo que a condição geopolítica, ela é de natureza material, física, concreta, e ela é de natureza discursiva. Uma coisa não está separada da outra. Bom, do ponto de vista midiático, se a gente quiser pensar, isso tem muita relação com o avanço tecnológico, tem relação com velocidade no processo de informações, e, do ponto de vista político-econômico, penso eu que, dentre muitas outras questões, tem relação direta com processos globalizatórios, como isso vai se dando também ao longo do século XX. Mas o que eu estou, basicamente, querendo pensar nessa fala que eu preparei para vocês é que olhar para o conflito no território palestino, por essa perspectiva, pela perspectiva da mídia, é pensar nos modos de instauração de poder, nos modos de instauração da luta nesse mesmo território. É pensar também que, de certa maneira, a gente está referendando uma das premissas, digamos, centrais do Eduardo Said, que vai pensar o conflito no território palestino também como sendo um conflito de narrativas. Ele é um conflito que também se constitui e se constrói a partir daquilo que se conta dele, daquilo que se fala dele. Também penso eu que o que eu estou tentando fazer é dar um lugar de importância para a mídia no processo de produção de sentidos sobre o conflito, pensando que esse processo funda políticas, ou seja, ele determina ações reais, concretas, no mundo da política, e ele também é parte de uma dinâmica cultural, porque funda imaginários. Ele faz a gente pensar a região, faz a gente pensar e entender o território por determinados vieses que estão construídos nesse conjunto de problemas. Bom, para a mesa, eu pensei aqui, quando o Dani me colocou nessa mesa que se chama Ascensão e Declínio do Império Otomano, eu falei com ele, mas, Dani, como assim? Porque, na verdade, eu nunca pensei, nunca me pensei trabalhando com o Império Otomano, mas o Dani me ajudou a olhar para o meu próprio trabalho e pensar que, sim, tudo o que eu estou fazendo aqui tem relação, porque está dentro desse contexto de um momento que é um momento de declínio do Império Otomano. Então, na verdade, o que eu vou apresentar para vocês faz parte desse contexto histórico muito mais amplo que a gente está falando aqui esses dias todos. Quer dizer, de certa maneira, o que eu também estou dizendo é que o declínio do Império Otomano, além de tudo que a gente já vem falando aqui, também deu lugar a um processo de legitimação de binarismos, de certas dicotomias em torno da disputa pelo território naquela região. Isso faz parte de um movimento muito complexo, mas que também está aí no quadro do final do século XIX, início do século XX. E isso junto com uma questão que, cada vez mais, vai se tornando presente, vai se tornando contundente naquilo que diz respeito aos conflitos do Oriente Médio, de um modo geral, que é o fato de que esses conflitos ou esse espaço geográfico do Oriente Médio, ele é um espaço em que a própria ideia de espaço, a ideia de identidade, a ideia de discurso, a ideia de narrativa, a ideia de imagem, a ideia de memória, só para citar alguns, são fundamentais. Esses são conceitos, são ideias, são problemas que me parecem centrais para a gente pensar esse espaço geográfico que é o Oriente Médio. Não é só o território palestino, o conflito israel-palestino, mas o Oriente Médio como um todo. Então, nesse sentido, eu estou também dizendo aqui no meu trabalho que notar um pacto, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês, notar um pacto entre os grandes conglomerados midiáticos e as lógicas de poder instituídas, o poder já instituído, não consolidado, mas aquele poder dominante, é também entender como esses elementos, espaço, identidade, memória, etc., eles passam a ser constitutivos do próprio conflito. Ou seja, o conflito, ele também, ele existe a partir desses problemas, principalmente em se tratando de um conflito de longa duração, que é esse do qual eu estou falando aqui. Ele não é um conflito, ele não acontece em um dia, um mês, ele acontece em um século. Ele produz relações, ele produz problemas que passam a ser constitutivos do próprio conflito. E eu acho que o olhar para a mídia, o olhar para esse conflito a partir da mídia, coloca isso em cena muito fortemente. Bom, em outras palavras, eu penso que, do ponto de vista midiático, olhar para o conflito israel-palestino é entender como é que esse conflito produz, e ele é produzido, ao mesmo tempo, por várias camadas de narrativas que, de muitas formas imbricadas, estão presentes nas relações de poder. Não há um, a gente não conseguiria falar de um conflito, a gente fala de camadas de narrativas dentro desse próprio conflito. Depois a gente pode falar isso na hora da conversa, eu estive agora em julho, em fevereiro, na região, e isso ficou muito claro, como é que isso se apresenta na própria conformação do espaço urbano, tanto da cidade de Tel Aviv, como de Jerusalém, isso se apresenta muito fortemente. Bom, no caso específico do que eu estou tratando aqui, o que eu vou mostrar, tentar mostrar para vocês, é o quanto que essa relação entre mídia e poder, no caso específico deste conflito, e no jornal do início do século XIX, eu estou trabalhando especificamente com um jornal, há uma, vou chamar de uma tríade, que se construiu nesse momento entre o mandato britânico, a imprensa do século XIX, e no momento inicial, os sionistas, pensando que havia um esforço no momento inicial, que eu vou falar, início do século XX, de abafar, ou de produzir um certo apagamento em relação ao agravamento das relações que estavam sendo constituídas naquele momento entre os turcos, os otomanos e os árabes, isso particularmente no início do século XX. A ideia aqui é que era preciso criar um certo para-raio ante o descontentamento que estava começando a aparecer naquela região, e a minha hipótese é de que o jornal Folha da Manhã, que é esse jornal que eu vou trabalhar aqui, ele um pouco funciona também como esse para-raio. Na verdade, ele catalisa os problemas e vai reproduzir esse conflito de uma maneira que é a maneira que eu acho que faz com que essa relação entre o mandato britânico e a própria imprensa se constitua como uma relação que eu chamo, inclusive, de promíscua do ponto de vista da mídia, é uma relação que, enfim, a gente espera que não acontecesse, mas até hoje a gente sabe que acontece. Então, isso está presente no século XIX, e isso me parece muito interessante da gente pensar. O jornal Folha da Manhã, ele é um jornal que existiu no Estado de São Paulo entre 1925 e mais ou menos 1946, 1947, ele precede o que depois viria a ser a Folha de São Paulo, existia na época Folha da Manhã, Folha da Tarde, Folha da Noite, e o Folha da Manhã, ele tinha um público, ele era voltado para um público de leitores comerciantes e de profissionais liberais. Então, ele tinha esse traço, essa intenção de falar para esse público. Eu fiz uma pesquisa muito extensa na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde eu coletei cerca de 400 matérias sobre o conflito israel-palestino, esse é um projeto de longo prazo, que, na verdade, é o século XX inteiro, a segunda metade do século XX, a gente pode falar disso depois, o que eu vou falar aqui é da primeira metade do século XX, e esse jornal, ele se apresentou, na minha coleta, como um jornal importante, pela maneira como ele abordava a região e pelo número, pelo volume de matérias que apareceu por ali. Havia outros, como o Jornal do Brasil, por exemplo, enfim, outros jornais também naquela época estavam presentes, mas o Folha da Manhã, ele tinha uma presença muito iminente. E olhar para o Folha da Manhã foi me mostrando como que o Brasil, enquanto um país periférico, pensando periférico aqui um pouco como o Rubem, acho que foi o Rubem que ontem falou, pensando a Turquia olhando para a Europa, olhando para o Ocidente, pensando o Brasil também olhando para o Ocidente, a gente não tem momento algum Brasil e Turquia olhando um para o outro. Os dois estão olhando para fora. Então é a periferia nesse sentido. A América Latina, a desimportância da América Latina, que o Rubem me parece que falou ontem, também provoca esse olhar, que é um olhar para fora. E o Brasil, então, ele vai produzir sentido sobre a luta no território palestino a partir dessa relação entre a imprensa e o mandato britânico. E é uma relação construída, obviamente, em cima de interesses políticos, em cima de interesses econômicos, mas também uma relação que tem a ver com a própria precariedade da imprensa, que na época dependia, e muitas vezes ainda hoje depende, das agências internacionais de notícias. Então, as agências internacionais de notícias, elas são atores fundamentais no processo de produção de sentidos sobre o que estava acontecendo naquela região. Então, para a gente entender do ponto de vista do jornalismo, é uma fala do jornalismo no Brasil atravessada por essas agências de notícias, e agências de notícias localizadas nos Estados Unidos e na Europa. Então, as agências de notícias que forneciam informações para o país naquela época, basicamente eram três, Ravas, da Alemanha, Reuters, da Inglaterra, e Associated Press, dos Estados Unidos. Essas três agências de notícias, elas foram centrais no processo de divulgação de notícias sobre aquela região, e, obviamente, isso constitui um modo de fazer um jornalismo internacional que é muito problemático e muito atrelado a essas lógicas de poder. Existe um pesquisador do jornalismo internacional no Brasil, Nathalie, ele vai dizer que a história do jornalismo internacional é a história dos vencedores. Eu acho que esse é um problema muito sério que a gente tem nesse país, e me parece que também é um problema muito interessante para ser pensado no campo das relações internacionais, o quanto que isso aí configura um modo de ver tanto política externa, quanto, enfim, todas essas relações que a gente sabe que constroem essas geopolíticas. O jornal Folha da Manhã, até 1936, ele discute muito pouco o território palestino, ele fala pouco do território palestino, quando ele fala, ele enaltece, isso já me parece bastante estratégico, uma suposta intolerância religiosa que havia na região. Ele fala pouco, até 1936, mas ele fala, e quando fala, supõe ali uma certa intolerância religiosa. A Grã-Bretanha, a Inglaterra, aparece mais evidentemente antes disso, a partir de 1933, ela já aparece como um ator importante naquela região, que é um momento que comunga com o advento do nacionalismo árabe, a gente falou disso aqui esses últimos dias também, e me parece interessante pensar aí essa relação contingencial entre essas agências de notícias, produzindo essas notícias, e a própria ideia de nacionalismo árabe, que também estava sendo constituído no mesmo momento. Acontece que, a partir de 1936, quando é deflagrada a greve geral na Palestina, o jornal começa a falar mais insistentemente das relações internas, daquilo que estava acontecendo naquele espaço. E o Folha da Manhã, ele passa, então, a partir de 1936, a narrar uma certa insatisfação por parte dos palestinos, com relação ao aumento da imigração judaica, com relação à presença do mandato britânico, isso sempre colocado entre aspas, mas, assim, aparece, porque isso vinha sempre atrelado, já naquele momento, a ideia de que os palestinos seriam terroristas, que tudo o que acontecia como forma de resistência, e a própria greve também vai ser lida dessa forma, é um atentado terrorista, é terrorismo, enfim, é resultado de terroristas. A gente vai ver isso nas notícias de jornal. Uma das matérias, eu tive que, infelizmente, colocar alguns pedaços, alguns trechos que são longos, mas é porque eu acho que eles dão mais, fazem a gente entender melhor esse contexto da notícia. Esse é um recorte do jornal, eu mantive a escrita, a grafia, no português, do início do século, então vocês vão notar algumas coisas estranhas aí, eu resolvi que manter seria mais interessante. Então, nesse pedaço aí, que é de 19 de maio de 1936, cujo título é Considerados de Extraordinária Gravidade, os Últimos Acontecimentos na Palestina, o jornal vai dizer que a situação entre os elementos árabes e israelitas da Cidade Santa continua muito tensa, a ordem de recolher foi estendida à Cidade Alta, os árabes recusaram sugestão, no sentido de ser enviado a Londres, uma delegação árabe, e de ser nomeada uma comissão imperial britânica, encarregada de proceder inquérito sobre o problema da imigração israelita. Os árabes recusam-se a entrar em negociações, enquanto não for sustentada a referida imigração, a campanha de desobediência civil e da greve geral continua em vigor. Essa ideia de desobediência civil vai aparecer insistentemente, e a ideia de que os árabes, que são os atores que estão em questão, quer dizer, a própria ideia de Palestina, ela já começa a ser apagada, ela começa a ser deixada de lado, e a gente passa a ter que trabalhar com um significante, de certa forma, homogeneizante, que é a ideia de que os árabes, de modo geral, é que estão ali atuando. Do ponto de vista da mídia, a gente trabalha com isso na perspectiva de uma simplificação do problema. Isso já aparece muito forte nesse momento.